Eu começo por dizer o livro em que eu de repente me apercebi mesmo que era poeta, que é este, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, e eu emocionei-me logo nas primeiras páginas, que é aquele sentimento de tu saberes quem tu és e tu estás ali numa confirmação, é isto, isto é a poesia, isto é o que eu quero fazer, isto é quem eu sou, mesmo quando ninguém está a ver. Depois também recomendo esta aqui da Raquel Ima, que é Ingenuidade, Inocência e Ignorância, que foi quando eu comecei a perceber que a poesia também podia ser dita, esta nova camada também ligada à poesia. E claro, José Luís Peixoto, este é da Criança em Ruínas e recomendo muito a arte poética, porque para mim é um dos poemas mais importantes, até ver, mas para percebermos o que é que é a poesia, que ele diz, o poema não é esta caneta de tinta preta, não é esta voz, a letra P não é a primeira letra da palavra poema, então recomendo para já estes três e depois acredito que vão querer ler mais. Obrigada. Obrigada.